Olá galera de todo o Brasil, tá começando agora a nossa programação, o programa do Cacau Vivo gravado aqui na zona sul de São Paulo, tô falando aqui ó, do pesqueiro Chirome na zona sul de São Paulo, estrada da Riviera, número, olha só, 1939 podem vir pra cá trazer a sua família porque aqui é show de bola é por isso que eu só vivo aqui batendo cartão de noite 24 horas e ele que já é sucesso na boca da galera, daqui a pouco muito mais gente passando por aqui e trazendo ele pra começar a nossa programação pra todo o Brasil ele e o Francistone ao vivo no palco é isso aí galera, a onda agora é empinadinha pra vocês curtirem o Francistone barriga tranquilo, olha sensual, empinada a bundinha mais que alto astral não estaciona nada e ninguém na balada, ela curte e domina geral os bradés de ônibus pagando pra mim, dançando no xingo da empinadinha mãozinha no chão, botinha pra cima, se liga na onda da empinadinha empinadinha no chão, 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 empinadinha no No Brasil A cor dessa sua calcinha Empina, empina novinha Rebola gostosa essa sua budinha Empina, empina novinha Eu quero ver a cor dessa sua calcinha Estrada de olho pagando pra mina Dançando no jingo da empinadinha Mãozinha no chão, budinha pra cima Se liga na onda da empinadinha Empina, empina novinha Rebola gostosa essa sua budinha Empina, empina novinha Eu quero ver a cor dessa sua calcinha Empina, empina novinha Rebola gostosa essa sua budinha Empina, empina novinha Eu quero ver a cor dessa cina calcinha E pina, e pina novinha É pra lá, gostoso dessa cina novinha E pina, e pina novinha Eu quero ver a cor dessa cina Aê, Francistone, até que fim Sobrou um tempinho na sua agenda Pra você vir aqui no nosso programa Falar do seu trabalho E também cantar as músicas do seu CD Que é um sucesso no Norte e Nordeste Tudo bem com você? Obrigado pelo carinho, hein? Um abraço, cadê o grito da galera? Aí, tá certo Quem tá feliz, dá um gritinho aí Muito bem Um abraço todo especial pra aquele casal bonito Que está ali, José e companhia Valeu, galera bonita Só a celebridade tem aqui hoje, hein? Isso é bom demais, né, rapaz? E aí, falando do seu trabalho, do seu CD Você trabalhando muito, fazendo muito show Como é que tá aí? Estamos sim, Cacá Estamos fazendo uns trabalhos Estava no Nordeste, Paraíba Agora estou no volume 7 Esse é o volume 6, né? Agora eu tô fazendo um trabalho aí Pra o YouTube aí Fazendo um clipe, né? Que legal, boa demais, hein? E estamos aí, né? Isso E tá aí, ó, gente E você que quer mandar um alô aí pra alguém Especial Produtores, empresários Rapaz, eu quero mandar um abraço todo especial Pra galera do rádio Isso É Beto Bala que toca meu trabalho Olha que legal Lá no estado da Paraíba E tá bombando, hein? Tá bombando naquela rádio lá Rede Correio também É, batendo pesado, hein? E essa galera linda que está aqui presente Fazendo a festa com o Cacá Produções É bom demais, hein? Um abraço todo especial pra todos os artistas Né? Que aqui estão, né? Opa E toda essa galera E a direção da casa também, né? Só celebridade E essas meninas também Que aqui estão fazendo a festa com a gente A Andréa E também aí, ó Essa daqui tem uma história Depois eu vou falar a história É mesmo, né? Opa, rapaz É segredo Só celebridade aqui com a gente hoje, viu? É Olha que bacana Gente, é o seguinte Vim no nosso programa É E ele que veio de tão longe Pra cantar só uma música Aí não tem condição Tem que cantar mais, né? Com certeza a gente vai fazer aqui Um arrocha bem gostoso Aqui do volume 4 E seu show no palco? Toca de tudo? A gente toca de tudo A banda completa, entendeu? Isso Dançarina Hoje eu vim aqui só apresentar Esse trabalho aí do CD, né? Bom demais, hein? Mas a gente leva todo mundo Vamos cantar mais? Vamos cantar mais Vamos fazer um arrocha Do volume 4 Com o Francis Stone Vamos mexer com os corações apaixonados Com certeza Quero ver essa galera Junto comigo Fazendo a festa Uma rocha bem gostoso Bom Cibar Se é sucesso A gente toca Cibar Não adianta você vir com essa desculpa De dizer que eu estava te traindo Não é verdade Pois eu te amo tanto Quando falei Quando falei Não estava mentindo Não é verdade Vê se para com essa desculpa 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 Isso pode ser ruim para nós dois Não interessa Não interessa o que os outros estão falando Não interessa o que os outros estão falando O que importa O que importa é que eu estou te amando Já te provei Já te provei que te quero e tô na tua E te escolhi para ficar sempre a meu lado E te escolhi para ficar sempre a meu lado E te escolhi para ficar sempre a meu lado Diz que me adora E que é minha paixão Foi com muito carinho que eu fiz pra você Essa linda canção Diz que me adora E que é minha paixão Foi com muito carinho que eu fiz pra você Essa linda canção Não adianta você vir com essa desculpa De dizer que eu estava te traindo Não é verdade Pois eu te amo tanto Quando falei Não estava mentindo Vê se para com essa desculpa Isso pode ser ruim para nós dois Não interessa o que os outros estão falando O que importa é que eu estou te amando Não interessa o que os outros estão falando O que importa é que eu estou te amando Já te provei que te quero e tô na tua E te escolhi para ficar sempre a meu lado Já te provei que te quero e tô na tua E te escolhi para ficar sempre a meu lado Diz que me adora E que é minha paixão Foi com muito carinho que eu fiz pra você Essa linda canção Diz que me adora E que é minha paixão Foi com muito carinho que eu fiz pra você Essa linda canção Foi com muito carinho que eu fiz pra você Essa linda canção Foi com muito carinho que eu fiz pra você Essa linda canção Essa linda canção Olha, boa demais ter Francisco Stone com a gente aqui Cantando o melhor do forró E brega também Porque ele é um artista Que tá há muitos anos nessa caminhada E ele toca e canta de tudo No seu show você toca de tudo, né? É um arrastão, sabe? É um monte de... Aqui quem manda é a galera Isso, legal Sabe como é que é Vamos cantar mais uma? Vamos sim Você manda mais bregão gostoso Pra você ouvir Aqui no programa do Cacá Gravado ao vivo Na zona sul de São Paulo No Pesqueiro Chiroma Estrada do Riviera Número 1939 Já quer sucesso? Então vamos cantar mais sucesso Pra galera curtir Ao vivo no palco Vamos embora Você diz que tem medo Se aproxima de mim Porque já quebrou a cara Não quer mais viver assim E tá muito magoada E não sabe o que fazer Se vai dar tempo ou tem Para não se arrepender Até entendo esse teu medo Amar não é nenhum brinquedo Não tiro sua razão Só que não quero brincar Estou aqui pra te amar Não fique nessa indecisão Só que não quero brincar Estou aqui pra te amar Não fique nessa indecisão Quero acabar com esse teu medo Com essa sua indecisão Quero tanto esse teu beijo Fico cheio de desejo Tô morrendo de paixão Quero acabar com esse teu medo Com essa sua indecisão Quero tanto esse teu beijo Fico cheio de desejo Tô morrendo de paixão Você diz que tem medo Se aproxima de mim Porque já quebrou a cara Não quer mais viver assim E tá muito magoada E não sabe o que fazer Se vai dar tempo ao tempo Para não se arrepender Até entendo esse teu medo Amar não é nenhum brinquedo Não tiro sua razão Só que não quero brincar Estou aqui pra te amar Não fique nessa indecisão Só que não quero brincar Estou aqui pra te amar Não fique nessa indecisão Quero acabar com esse teu beijo Quero acabar com esse teu medo Com essa sua indecisão Quero tanto esse teu beijo Fico cheio de desejo Tô morrendo de paixão Quero acabar com esse teu medo Com essa sua indecisão Quero tanto esse teu beijo Fico cheio de desejo Tô morrendo de paixão Quero tanto esse teu beijo Fico cheio de desejo Tô morrendo de paixão Não tem coração que resiste Com certeza Cacá E pra contratar esse grande cantor Pra todo o Brasil Tá aí o telefone na tela Pra você ligar mais Ligue já viu Você vai ter um show de forró Brega E o que mais? A rocha A rocha Sertanejo Aí é bom demais É místico Gosto pra todo mundo Com certeza Aí Mas quer falar o telefone pra show Zero Operadora 11 né É fácil São Paulo É 985-63-1926 E também nas redes sociais É Encontra o Francis Tônio No Youtube Instagram Tudo Face WhatsApp Com certeza Bom demais Tamo junto Francis Tônio Um prazer muito grande Ter você junto com a gente Quanto sobrar um tempinho Na sua agenda Dá uma ligada pra gente Que a gente encaixa você aqui Você sabe que você já faz parte Da nossa família né Com certeza Cacá Só quero agradecer Primeiramente a Deus E a você Opa Tamo aqui Que me convidou pra estar hoje aqui Fazendo essa festa E agradecer o carinho de todos vocês Aê Valeu galera bonita Aquele abraço Do Francis Tônio Aquele abraço E volte mais vezes Que a casa aqui é nossa Valeu Tchau